Graça-se agora a apreciação de arrebentar, viu? Profissionais, servidores públicos, policiais, pessoal da área da saúde, acabamos de dar um cacete no Senado, falta agora 19 anos na Câmara, gente. 42 a 30. O governo pôs o roubo do opressor, pôs emenda parlamentar, pôs. Mas a dignidade de vocês vale muito mais que isso. Parabéns! Vamos para a Câmara agora! Obrigado!